Aqui, gente, eu comprei o corta-vento da Nike Que, tipo assim, tava muito baratinho Comprei também, gente, a Fóreo Ó, gente, de pele, eu comprei essas máscaras aqui, ó Não sei de que que é Oi, gente, como vocês estão subindo mais um vídeo aqui do canal? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês finalmente O que eu comprei lá no Bráscoa, em São Paulo Não sei se vocês viram a tour dessa saga aí Que foi uma coisa muito assim, um surto Um delírio coletivo, que do nada eu falei Tô indo pra São Paulo, aí eu gastei todo o meu dinheiro lá Se vocês quiserem ver o vlog, eu indo pra lá Ô, a risada aí, tá achando que isso aqui é um circo? Gente, minhas amigas tão ali na sala Então se vocês ouvirem algumas vozes, assim, é elas, tá? Se vocês quiserem ver algum vídeo De São Paulo, tô tudo por aqui pelos cards É só vocês clicarem por aqui por cima, não sei se é aqui Ou não sei se é aqui Mas vamos começar sem enrolação Se você gosta de vídeo de comprinha, deixa muito like Eu sempre tô comprando um monte de coisa, roupa, maquiagem Tô sempre comprando por aí E se eu ver que vocês gostaram Eu vou sempre estar trazendo aqui no canal, tá bom? Meta os likes pra esse vídeo 20 mil likes 20 mil likes porque eu sei que vocês conseguem, entendeu? Me segue no Instagram também que tá aqui embaixo Vamos lá, a primeira coisa que eu comprei Foi essa mala aqui Que eu me arrependo um pouco, mas não me arrependo Por quê? Tava muito barata E eu precisava de mala porque eu não tinha nenhuma mala, né? Eu só andava pros lugares com mochila Então, se eu fosse pra Paris, eu ia estar com minha mochilinha E ela tá tipo assim Com mochilinha e bochete Aí eu comprei essa mala porque ela tava a 150 reais Só que o problema é que ela tem essa bosta Desta arara aqui Que eu não entendi o porquê Mas eu falei Gente, eu vou ignorar a arara Vou fingir que ela não existe E comprei Porque ela tava barata Então eu não tô nem aí pra arara Se alguém reclamar da minha arara Eu vou falar Então você compra a mala de 250 reais Que eu andava lá de 250 Que era tipo assim Toda limpinha Só que tipo assim Ou escolher entre 100 reais a mais E eu escolher entre 20 reais Comprar adesivo E preencher a cara dessa arara Eu prefiro preencher a cara da arara Aí eu comprei a arara Então a mala Foi essa aqui, tá? E vou mostrar tudo que eu comprei Que tá tudo aqui dentro, tá bom? Gente, vou mostrar peça por peça Vou começar abrindo aqui, hein? Vamos começar Por essas sacolas aqui de maquiagem Que eu sei que vocês gostam de maquiagem Então eu comprei um monte de maquiagem Pra fazer sorteio no Instagram pra vocês Tirei do meu bolso Meu bolso pesou Quase que eu fiquei na pista Quase que eu fiquei na Paulista Que eu não podia voltar pra casa Que eu tava sem dinheiro E tá tudo aqui Eu vou mostrar pra vocês as maquiagens que eu comprei Primeira coisa que eu comprei Foi esse conjunto de pincel Que foi 28 reais Aqui no Rio Nas lojas de maquiagem Isso aqui tá tipo Uns 50, 70 Depois eu comprei também Essa paleta aqui de Batom Da Huda Beauty Que foi 73 reais Ó, próximo Foi esse ventiladorzinho aqui Pra secar a maquiagem Porque às vezes a gente passa uma maquiagem Bruma, né? Às vezes A gente quer secar mais rápido Porque a gente tá sem tempo Aí bota o ventiladorzinho, meu filho Pra não ficar, ó Na mão Comprei também essa paleta aqui, ó Da Huda também De glitter Que a galera pediu muito no meu Instagram Que queriam coisa de glitter E eu comprei E ó, tá lacradinha E é linda as cores E essa paleta aqui é muito pigmentada Ela é muito boa, de verdade Comprei também Essa cartela aqui de cílio Que a Thaís Gente, a Thaís tá aqui do meu lado Ela tá de olho nessa cartela Porque essa cartela ficou muito baratinha E aqui no Rio Tipo, essa cartela de cílio É bem cara Porque um cílio aqui é 10, 20 reais Ela comprou ontem por 10 reais E eu dei menos de 10 reais Isso aqui Porque lá é muito barato as maquiagens Por isso que o pessoal vai pra lá comprar, entendeu Tá tendo baile de favela aqui perto Ignora, tá? O punkzão no fundo Comprei também essa água micelar aqui, gente Que é necessária, né Que limpa, demaquila, hidrata Purifica, suaviza Toca música Te bota pra dormir Ela faz um monte de coisa Tem tudo aqui escrito O ganho do sorteio vai ter Vai ter a oportunidade de ler tudo Comprei também, gente A Fóreo Tá fechada Só que eu vou abrir Que eu tenho que botar na foto do sorteio De qualquer jeito, né Aqui, ó, gente Cheio do saquinho Só pra mostrar pra vocês, ó Fóreo, tá lacradinha, tá? E ela é perfeita Eu também tenho uma E eu uso muito Tipo assim É muito boa, de verdade E por último desse saquinho Comprei esse quarteto aqui, ó, gente Da Ruby Rose Muito bom também Vamos pro próximo Aí nesse próximo Eu vou mostrar mais rápido Porque tem muita coisa minimalista e tal Se não o vídeo vai ficar muito grande Ó, gente De pele eu comprei essas máscaras aqui, ó Não sei de que que é Ó, pera aí Uma é clareador facial Outra é anti-sinal Outra é de pepino Então tem assim Uma variedade muito grande Que nem eu sabia que existia tudo isso Comprei também esses quatro batons aqui, ó Todos da Max Love Esses aqui são volumosos e tal Deixa a boca maior Kylie Jenner Essas coisas Esse aqui é lip tint Que vocês gostam também bastante E eu também gosto Não sei se esse aqui é bom Esse aqui é bom Esse aqui é bom A gente falou que é bom É bom E também comprei Esse batom aqui da Kylie Jenner, né Que não é coisa Não é só um batom É um batom E um lápis de contorno De batom, ó Comprei essa paleta de iluminador aqui, gente Ó, da Ruby Rose Que ela também é muito boa Todo mundo tá velojando Essa paleta aqui de cores Essa aqui de batom é corretivo também Essa aqui de corretivo também Que tem várias cores de corretivo E é bom pra quem grava challenge Porque são cores diferentes, entendeu Essa paleta aqui é pigmento neon Porque também tem que ter uma coisa neon Se você quiser dar uma maquiagem artística neon Cadê? Tem que ter, comprei Essa cola de cílio aqui também E esses dois cremes aqui Dois sabonetes, na verdade, né Que é um pré-maquiagem E um pós-maquiagem Pra vocês cuidarem mais Na pele de vocês De maquiagem foi isso até então Mas eu vou comprar mais depois Vou comprar bases diversas De vários tipos de pele Vou comprar corretivos também Vou comprar pó Que falta comprar Enfim Isso aqui eu comprei lá Vamos pras próximas coisas aqui na mala Aqui, gente Agora tem todas as camisas Que eu comprei Porque assim Eu comprei muita blusa Porque eu não tava com muita blusa E eu só tenho blusa preta e branca Eu falei, vou comprar mais blusas De umas cores diferentes Pra gravar o vídeo Porque, gente Gravar bem de comer uma blusa Às vezes é feio, né Eu sei que a gente bota a blusa pra lavar Que tem aquelas coisas Só que é uma coisa diferente Parece que eu gravei O vídeo 20 meses no mesmo dia Eu gosto de variedade, sabe Então vamos lá Pra essas blusas que eu comprei Vou mostrar no saco mesmo Que eu tô sempre com a cílio de abril E tudo mais Essa primeira da Raiz Que é uma das minhas favoritas Que ela é cinza E tem esses defeitos aqui Eu adorei essa blusa Essa aqui da Champion, gente Ó Que ela é azul marinho Que eu vou roubar Porque ela é perfeita Que a Therese vai roubar Duvido Mentira, ela pode Essa aqui eu comprei pro meu pai Que ele não sabe ainda Ele vai ficar todo bobo Quando eu der pra ele Porque ele Gente, esse baile tá nervoso, né E nem deu nome de baile Enfim Essa aqui eu comprei pro meu primo Essa eu comprei pra mim Que é da próxima aldadidas E essa eu comprei pra alguma outra pessoa Acho que foi pro meu irmão Aqui nesse saco Tem um monte de cueca Porque eu tava sem cueca Aí eu falei Não, não preciso comprar cueca Aí eu comprei seis cuecas, gente De várias cores Cores diferentes Azul, vermelho, branco A cueca branca é tudo É tudo Brincadeira Para, gente Que isso Aí eu comprei seis cuecas E também comprei um conjunto Da Calvin Klein pra minha amiga Pra Carol É um presente Aqui nesse saco Eu comprei dois cintos Eu comprei um preto Comprei esse cinto aqui também Da Off-White Que eu sempre quis Ele tava muito caro aqui Nesse saco aqui, gente Ó, nesse aqui eu comprei Minha sunga Pra kitnets youtubers Que vocês já devem ter foto No vídeo com essa sunga aqui Então vai lá com o Ti Fala que veio desse vídeo Que ela é de marinheiro Olha só Gostou? Já estou imaginando Olha que foto Ah, ela é linda Ela é tipo assim Ela é como se fosse uma bermudinha, entendeu? Só que eu tô comendo Ela ficar muito larga Porque eu nem testei ainda Acho que eu vou testar essa sunga De corrente, galera Eu comprei esse cinto aqui Que é um cinto de corrente Que eu não sei onde que eu vou enfiar isso Mas só que tá escrito Amore Só que eu vou tirar esse amor Daqui Vou arrancar todas as letras Porque eu não gostei Então eu vou arrancar as letras e vou fazer o meu cinto Entendeu? Vou escrever Gostex Brincadeira Eu não me amo tanto assim não Ainda não Porque quando eu me amarra O meu quarto vai tá cheio de pôster meu, tá? Aí esse cinto aqui de corrente E também essas correntes aqui Que eu achei elas carinhas Mas eu fiquei com muita vontade de comprar Foi 20 reais E ó, são três correntes Aí tem um no cadeadinho Que eu sempre quis uma corrente de cadeadinho E eu comprei Só que eu não curti muito Porque ficou muito apertado Mas ajuda que segue Aqui eu comprei uma saída de praia pra minha mãe E quando eu cheguei em casa Eu descobri que ela tinha a mesma saída de praia Só que eu falei pra ela usar essa daqui Pra eu não me sentir um idiota E que eu gastei meu dinheiro à toa Aqui, gente, eu comprei o corta-vento da Nike Que tipo assim, tava muito baratinho E aí eu tenho quase Eu tenho muito pouco corta-vento Aí eu falei Ah não, quero comprar Ó, gente, ele é preto com branco E tipo assim, super de boa E ó, gente, ele é mó bonito E eu vou tirar várias fotos com ele Vou gravar vários vídeos E ele foi o barato É isso que importa E por último, esses dois shorts aqui, gente Que ó, é de praia Esse aí eu já até usei, inclusive Pra voltar da viagem Porque eu tava com um short diesel Eu queria um short mais confortável E esse short aqui no Rio, gente É muito caro E lá tava muito barato E eu comprei dois só Porque eu não consigo comprar nada em excesso Tipo assim Vou pra um lugar O que tá muito barato Eu não consigo comprar vinte blusas Trinta blusas Eu não consigo É meu, entendeu? Eu comprei só dois Nossa, esse do Flamingo é lindo Esse aqui é o Flamingo Esse aqui é lindo Qual é o seu favorito? Esse ou esse? Esse do Flamingo Qual é o favorito de vocês, gente? O do Flamingo Ou desse aqui floral Floral Qual é o que vocês gostaram mais? Bota nos comentários Que eu vou estar vendo tudo Então é isso, gente Essas foram minhas comprinhas Não foi muita coisa Porque eu não tenho muito dinheiro Pra comprar Ainda Mas logo terei muito dinheiro Que o vídeo de comprinha Vai dar uma hora E vocês vão ver tudo E eu espero que vocês tenham gostado Participe do sorteio Quando eu postar Não vai ser por agora Mas vai ser em breve, tá? Já dei um spoiler Do que vai ter no sorteio Me falem o que vocês gostaram Dessas comprinhas Aqui nos comentários Eu posso trazer um outro vídeo Fazendo comprinhas aqui No Rio de Janeiro Mostrando um vlog E eu indo lá comprar E mostrando no mesmo dia Que eu comprei E aí, gente Deixa muito like no vídeo Se inscreve no canal Comenta o que você gostou Me segue no Instagram Vai ver os vídeos da viagem Os vídeos de São Paulo Tá tudo por aqui Pelo canal E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente Tava finalizando o meu cabelo Tchau, gente Tava finalizando o cabelo Muito linda, né? Tchau, mãe também Fala que eu sofri Pra comprar essas coisas Ah, sofreu demais Os aparidos, gente O sofrimento Você não tem nem isso Deixa o like Deixa o like Pra ele conseguir fazer Comprinhas de novo Deixa o like, gente Porque eu tenho que pagar Isso aqui Pelo amor de Deus Não tem nem cabelo